Quer ir pra Brasil Game Show igual a galera? Isso tá muito anos 90 não, cara? Quer ir na Brasil Game Show de caravana e aproveitar tudo da feira com seus amigos? É fácil! Você pode entrar no nosso site e ver se tem alguma caravana saindo da sua cidade ou do seu estado. Viajar sozinho não é legal, né? Se tiver alguma caravana, entre em contato com o caravanista pelo e-mail ou telefone. E garanta o seu lugar! O legal de ir de caravana é que você pode conhecer outras pessoas que se amarram em games como você. Agora um recado pra quem quiser ser caravanista. No site explicou bem detalhar um monte de detalhes. É só clicar em cadastra sua caravana e ver as novidades. Novidade para as caravanas. Entrada diferenciada e exclusiva. Pela primeira vez, os caravanistas terão um local exclusivo de entrada. Que vai ajudar muito a quem for de caravana. Facilidade na compra de ingressos. Aumentamos o limite de ingressos por pessoas. Passou de 10 para 50 ingressos por CPF. 50? Bastante coisa, né? Agora também dividimos as caravanas em prata, ouro e diamante. Cada nível garante benefícios diferentes. Na página tem todas as regras. Leia com atenção pra não ter nenhuma dúvida. Leia as regras. A gente ainda fez todos os cartazes pra você divulgar a sua caravana e a BGS. Estamos formados A4 e A3. Então, chega logo em setembro e parte o BGS!